Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Tomas Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher Reverência a Tua voz Vamos fazer Podes reinar, Senhor Jesus Oh, sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor Saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, o meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra Te louvar Desfaz todas as tristezas Incertezas, desamor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Oh, sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, Senhor Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Podes reinar, Senhor Jesus Oh, sim, o Teu poder, Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, que bom, Senhor Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Sim, meu Senhor, reine neste lugar Reina, meu Senhor, na minha casa Na minha família Reina, meu Senhor, na casa de cada irmão que reza conosco Reina, meu Senhor, eles lhes são fiéis Eles confiam em Vossa providência, meu Senhor Reina, Senhor, nos nossos lares Reina, Senhor, reina no nosso trabalho Reina, Senhor, na escola dos nossos filhos Na universidade Reina, Senhor, no coração dos nossos filhos Os nossos netos Da nossa família Transformai, meu Senhor A nossa forma de viver De pensar Transformai, meu Senhor Transformai, meu Senhor Aqueles nossos Que têm uma natureza mais difícil Transformai, meu Senhor Reine, Senhor, em nossa família Reine, Senhor, nos hospitais Onde tem pessoas precisando do Seu socorro Reine, Senhor Reine, Senhor, em nossa cidade Em nosso país Reine, Senhor, em todos os lugares Onde tem os Teus filhos E que precisam de Vós Nossa Senhora Interceda pelas nossas causas Pela nossa família E hoje Terminando o mês de maio O mês de Maria Terminamos Este mês Com a festa litúrgica Da visitação De Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel A visitação É um dos mistérios gozosos Que a gente reza No Santo Terço Que Nossa Senhora Interceda por cada um de nós Bom dia Exaltina Bom dia Sandra Passagem Bete Jardim Bom dia Bom dia Zenita Bom dia Angelita Bom dia Cidel Sina Bom dia Marli Correia Bom dia Júnior Torres Que Deus abençoe Cada um de vocês E hoje Entrei aqui Com o programa Que o Wilson Me indicou A intenção Seria rezar Pelo Facebook Pelo Youtube Mas eu acho Que eu consegui Só pelo Facebook Mas vou tentando Se der algo Diferente No som No sinal Alguém me avise Por favor Vanusa Bom dia Seja bem-vinda Valdirene Balieiro Bom dia Deus abençoe Cada um de vocês Que Nossa Senhora Já passe A frente Das nossas causas Ainda estou aqui Com essa voz ruim Mas não podemos parar Quanto mais Está difícil Mais temos que Dobrar os joelhos E rezar Já lembro de rezar Pelas pessoas Que passaram Por algum processo Cirúrgico Ou que estão Vivenciando Uma providência Lembro da tia De Sandra Passagem Não tenho notícia Como que está Mas em nome de Jesus Deve estar bem Lembro de rezar Por Valdirene Balieiro Com a Madre Lúcia Que também passou Por cirurgia Lembro de rezar Por tio Geraldo Que Teve Um fio de costela Fraturado E que Está Com pneumonia Agora Que Deus o abençoe E o proteja Traga a cura Necessária A mãe de Nice Minha concunhada Que está Com problema Sério Diabetes Fiquei sabendo Que vai passar Por uma cirurgia Hoje No pé Reine Senhor Em todas Essas pessoas Reine Em todos Meu Senhor Que não me veio A lembrança Agora Mas que estão Passando Por alguma Dificuldade E Sandra Passagem Disse Que a tia Está recuperando Aos poucos Paulatinamente Tudo vai acontecendo Porque Deus É Deus E louvado Seja Deus Por isso Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O amor Por gentileza Livre-se Climatizador Para nós Tão calor Vinde Nos dóceis Ao Espírito Santo Para cantar Com ela O vosso louvor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Lembro de colocar Aqui os aniversariantes De hoje Que Deus possa Abençoar a cada um Lembro de rezar Pelo Hendrik Hendrik Escarlato Neto De Zenita Que hoje Completa 12 anos Que Deus possa habitar No coração dele Possa zelar Pela família Que Deus Regue Essa vida Com muitas bênçãos Com muita paz E que essas bênçãos Se estendam A toda família Nilceia Oliveira Bom dia Seja bem-vinda Que Deus te abençoe Minha irmã Que Deus abençoe Sua família Rezo pela alma De Fernanda Divino Jesus Nós vos oferecemos Esse texto Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedem-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos Particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela convenção Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelos nossos Sacerdotes Vigários Religiosos Pela santificação Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Meu Senhor Pelos agonizantes Por aqueles Que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas as nossas Intenções particulares Que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz No mundo Maria Santos Bom dia Que Deus te abençoe Minha irmã Que Deus ele Por sua saúde Que Deus abençoe A saúde De seu pai Daniette Rodrigues Bom dia Seja bem-vinda Que Deus abençoe Você Deus abençoe Os seus Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus E está Sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Bal Bom dia Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Psida Dariu Bom dia Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora Já visite os seus Nessa manhã Acolha Meu Senhor A intenção Que seus filhos E filhas Trazem Nós sabemos Meu Senhor Que ninguém Entra aqui A toa É o Senhor Mesmo Que traz E o Senhor Traz E o Senhor Acolhe Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-lhe Do mal Amém O anjo Do Senhor Anunciou A Maria E ela Concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa Palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém E o verbo Amém Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Vim de Espírito Santo Iluminar Iluminai-nos Dessa manhã Iluminai o nosso O nosso coração Iluminai a nossa mente Iluminai a nossa alma Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Amém Hoje contemplaremos Os mistérios gloriosos No primeiro mistério Contemplamos A ressurreição De Cristo Nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Margarete Soares Bom dia Que Deus te abençoe Que bom que já chegou Para rezar conosco Tenham certeza Que a gente vem Para a oração É porque Deus nos traz Nossa Senhora Nossa Senhora Nos chama Que eles acolham As intenções Do seu coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Leana Araújo Bom dia Que bom Que está aqui Rezando conosco Que Deus acolha As intenções Do seu coração Nesta manhã Que Nossa Senhora Visite os seus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rezo pelos meus pais Não percebi Se o meu pai Entrou aqui na live Que Deus permita Que estejam bem Abençoai-os Meu Senhor Restaure-lhes A saúde Rezo por toda Minha família Meus irmãos Sobrinhos Afiliados Pelos nossos Amigos Entra aqui também Senhor Antônio Ribeiro Bom dia Que Deus te abençoe Que Deus abençoe Os seus Que bom que está aqui Rezando conosco Que está pelo Youtube Estou vendo aqui Que está funcionando O Youtube Que Nossa Senhora Passe à frente Das suas causas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Jesus Ave Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Rezo pelas pessoas que estão presas As que estão presas, meu Senhor, nas cadeias, nas penitenciárias Mas também aquelas, meu Senhor, que estão presas nos vícios desse mundo Muitas entram, meu Senhor, sem maldade Entram por incentivo Tirai, meu Senhor, essas pessoas dos vícios Vícios do álcool, das drogas Dos jogos Do excesso de acesso à internet Presos nas mentiras, nos golpes Transformai-os, meu Senhor, enquanto há tempo Dá-lhe uma vida nova Com a luz do Espírito Santo Angélica Santos, bom dia Que bom que já chegou aqui Que Deus te abençoe Alice Teixeira, bom dia Deus abençoe Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por Deus Jesus manso e humilde de coração Prazer do inferno Fazer do nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia Ângela Maria, bom dia Que bom que já chegou para rezar conosco Está rezando aí com o Bal Que Deus abençoe você Que Deus abençoe os seus No segundo mistério Contemplamos a ascensão de nosso Senhor ao céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal Amém Acácio, não sei se eu o cumprimentei Bom dia, que Deus te abençoe Que Nossa Senhora passe à frente das suas causas Entrou mais alguém aqui Eu não consigo visualizar Que Nossa Senhora vá acolhendo cada um Cada uma que entra aqui Pra rezar conosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rezo e novos Rezo por meu dia A imersão Rezo por tua família E na hora de novo Luquinhas, pedrinho Juju tem uma criança também que Zenita pediu de 3 anos é Miguel também, mas tem um outro nome rezo pelo padre Marlon Múrcio rezo pelas pessoas especiais que sofrem algum déficit do menor ao maior socorrei meu senhor as crianças que vivem em perigo nos seus lares, na escola pelo bairro acampe anjos celestiais meu senhor, ao redor dessas crianças Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça, o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça, o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Isso, Zenita colocou aqui, Arthur Miguel Três meses, não são três anos Que Deus o abençoe, Zenita Ela disse que continua no hospital Que Deus o visite nessa manhã Visite, meu Senhor, leve a cura Visite todos que estão nos hospitais, meu Senhor Visite aquelas pessoas que estão nos corredores ainda Que não conseguiram uma vaga pra internação Visite as enfermarias Os centros e unidades de terapia intensivos Visite, meu Senhor, os enfermos Que estão sofrendo nos seus lares acamados Visite teus filhos, meu Senhor Que sofrem as dores nas ruas Que não tem um lugar digno pra colocar a sua cabeça Pra sofrer suas dores Leve a cura, meu Senhor, leve a força Leve o alimento Use, meu Senhor, anjos aqui na terra Pra cuidar desses teus filhos Pra levar alimentação Pra levar um remédio Levar uma palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rezo pela filha de Zenita Que terá que passar por uma infusão Para a cura do lúpus Rezo também, meu Senhor, pelas viúvas Viúvos, pelos órfãos Abençoai, meu Senhor Leve a força Rezo pelas pessoas enlutadas Devolva, meu Senhor, alegria A esses corações, a essas almas Entrou aqui também Alguém Representa o canal Dicas Da Janice Que sempre nos acompanha Pelo Youtube Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora Passe à frente das suas causas Que bom que estamos rezando hoje Em tempo real Que Nossa Senhora Visite os seus nessa manhã Fátima Sá Bom dia Deus abençoe você Deus abençoe sua família Rezo pelos seus pais Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Nos perdoai Nos livrai do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente A que for mais precisar Da vossa infinita misericórdia São João de Deus Rogai por nós São João Bosco Rogai por nós São João Paulo II Rogai por nós Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia No terceiro mistério Contemplamos A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos Com Maria No cenáculo Em Jerusalém Vim de Espírito Santo Iluminai-nos Iluminai aqueles Que precisam de uma decisão Tomar uma decisão hoje De repente é uma decisão Tão difícil Ó meu Senhor Mostre caminhos Aponte caminhos Dê uma direção nova Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ó pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Zusa Bom dia Deus te abençoe Que Nossa Senhora Passe à frente Das suas causas Acolha as suas intenções Dessa manhã Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Oleguina Gama, bom dia minha irmã, Deus te abençoe que Nossa Senhora acolha as suas intenções que Deus também esteja presente no seu lar que acampe anjos ao redor dos seus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Maria Ruas, bom dia, que bom que está aqui rezando conosco, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seja sempre bem-vinda aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Padre Pio de Pietreucina, rogai por nós. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No quarto mistério, contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Senhor, nessa dezena, meu Senhor, eu te peço com muita humildade por todas as pessoas que sofrem com câncer. Misericórdia, meu Senhor, quantas que a doença está consumindo, consumindo a carne. Senhor, misericórdia, o Senhor nos criou, célula por célula, todas saudáveis. Corte, meu Senhor, esse mal pela raiz. Sustentai aqueles que passam pela quimioterapia, radioterapia. Leve o consolo, meu Senhor, àqueles que perdem seus cabelos por causa da quimioterapia. rezo também pelas pessoas que sofrem de depressão. Abençoai-as, meu Senhor, mostrai a elas o quanto o Senhor nos ama, o quanto a nossa vida é importante. Leve alegria, meu Senhor, àquelas almas, aqueles corações. Sustentai cada um, cada uma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pela família de Aline, de Aline Amorim. Seus pais estão vivenciando um tratamento novo. Por ela também, pela saúde dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Quantas pessoas hoje, meu Senhor, acordaram desanimadas. Como se tivesse com preguiça. Para muitos parece preguiça, mas não é. O Senhor sabe que não é. Muitas, meu Senhor, por preocupações, aflições em seus corações. Com receio de enfrentar o dia, de enfrentar as dificuldades. Aponte caminhos, meu Senhor, para essas pessoas. Dê ânimo para levantar. Segure a mão, meu Senhor. Mostre, eu estou aqui. É promessa minha e é promessa de um Deus que cumpre. Essa promessa está lá em Mateus 28, 20, onde o Senhor diz Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E o Senhor mostra a solução. Tudo passa, meu Senhor, só não passa a sua palavra. Essas aflições vão passar. Quantas pessoas acordaram com dores. Dores de cabeça, na coluna, nos joelhos. Quantas dores, meu Senhor. Muitos sofrendo com câncer. Que sofrem dores, meu Senhor. Que precisam passar pela morfina. E que às vezes nem a morfina resolve. Coloque sua mão, meu Senhor. Coloque uma gota do seu sangue. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo por Dona Zesa. Por Naninha. Por toda a sua família. Ela que reza conosco. Ela que reza conosco. Mulher de fé. Mulher guerreira. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos nossos irmãos evangélicos que rezam conosco. Muitos rezam depois. Mas eu tenho resposta de muitos. De como ficam felizes em rezar conosco. Abençoai-os, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Na pessoa de Wilson Pereira. Rezo por todos os missionários. Lembro de Elês Bonjunho, Cláudio Santos, seu Tião Binho, seu Zezinho e Marta. Dona Helenice, abençoai-os, meu Senhor. Rezo também pela ordenação diaconal de Marcos Henrique. Que Deus o abençoe e o sustente na sua missão, na sua vocação. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pela alma dos nossos parentes falecidos. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Maria Santa. Vinte e cinco anos. A Sagrada Família. A Igreja Sagrada Família. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Todos os santos e santas, roguem por nós. Jesus, mão-se humilde de coração. Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha de todos os anjos e santos. Nessa dezena, eu coloco, meu Senhor, com toda a humildade do meu coração, cada um dos teus filhos e filhas que rezam conosco. Os que rezam agora em tempo real, pelo Facebook, pelo Youtube, mas aqueles também, meu Senhor, que rezam em um tempo oportuno. De repente, daqui uma semana, um mês, dois meses, cinco meses, porque fica o vídeo gravado. Em qualquer momento, meu Senhor, que um filho seu dobrar os joelhos para rezar, acolha as suas intenções, os seus pedidos. Que os seus sonhos sejam também seus, meu Senhor, sejam seus primeiro. O Senhor que conhece a necessidade de cada um dos seus filhos. Abençoai, meu Senhor, leve a paz a essas famílias. Leve a oportunidade de diálogos. Leve, meu Senhor, a prosperidade. Cuide, meu Senhor, daqueles que estão endividados. Mostre caminhos, aponte pessoas para resolver a situação dos seus filhos que sofrem tantas aflições pelas dívidas. Abençoai, meu Senhor, cada um e cada um. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que entraram aqui, pelo Facebook ou pelo Youtube e que eu não consegui visualizar o nome. Receba o meu bom dia, o bom dia de ouvido. Receba o abraço de Nossa Senhora, que ela lhes abrace por nós. Às vezes passa tão rápido aqui e a gente não consegue visualizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que estão em viagens agora, outras estão programando para viajar. Dê livramentos, meu Senhor, dê proteção, estradas muitas vezes perigosas, de repente encontram com pessoas que não têm tanto compromisso no volante. Abençoai, meu Senhor, acampe anjos celestiais para acompanhá-los nas viagens, sustentai os motoristas, dê habilidade, dê discernimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso, Maria Santos, rezemos pelas pessoas que estão desaparecidas. Traga de volta aos seus lares, meu Senhor, traga com saúde, com vida. Estão desaparecidas, mas o Senhor sabe onde estão, porque o Senhor tudo sabe, tudo vê. O Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Para o Senhor não tem limite, não tem tempo, não tem lugar. O Senhor tudo vê, tudo pode. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu Senhor, muitas pessoas estão tentando a sua aposentadoria. Está difícil, meu Senhor. Muitos estão aguardando, de repente até para seus remédios, para adquirir seus remédios. Abençoai, meu Senhor, providenciai. Quantas causas na justiça, meu Senhor, ajuize essas causas, por favor, por sua misericórdia. Pessoas tentando perícia médica. Pessoas tentando uma licença para tratamento de saúde. Abençoai-os, meu Senhor. Entrou alguém aqui também, da Dicas da Janice. Está pelo YouTube. Que Deus te abençoe. Não sei se foi ela que tinha entrado aqui antes. Que Deus te abençoe. Que bom que está rezando conosco. Que Nossa Senhora passe à frente das suas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Jesus, mãos-se humilde de coração. Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria. Seja a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, minha Mãezinha, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos e agradados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ele após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, minha Mãe, em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha vós recorrido, minha Mãe, invocado o vosso santíssimo nome e implorado a vossa singular proteção, que fosse por vós abandonado. Animados, minha Mãe, com essa confiança, a vós recorremos. Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos, minha Mãe, e ao vosso santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo, sejamos exemplo por onde passarmos. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gratidão, meu Senhor, por mais um momento que o Senhor nos permitiu estarmos aqui para estar nessa intimidade convosca através da oração. Gratidão, meu irmão e minha irmã, pela fé, pela confiança e esperança, pela fidelidade a quem pode fazer por nós. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes recompense. Que Deus abençoe a cada um que ainda vai entrar para rezar conosco através dos links. Deus abençoe os administradores dos grupos, do WhatsApp, do Facebook, que encaminham, permitem a nossa oração para chegar a outros corações. Gratidão, meu Senhor, gratidão. Gratidão, meu irmão e minha irmã. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. Tanto espírito, os espaços preencher Reverência a tua voz Vamos fazer Pode esreinar Senhor Jesus Oh, sim O teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber Que estás presente aqui Reina Senhor Neste lugar Escuta Cada Irmão Meu Senhor Dá-lhe paz Em Deus